Pessoal, angustiada, a esposa do ator Juliano Cazarré revelou que o pior acabou acontecendo com ela e a filha Maria Guilhermina e o luto no mundo artístico abalou os fãs e eu te conto tudo, eu te peço que deixe o seu like e vamos à notícia. Então pessoal, o ator Juliano Cazarré vive aí um drama desde que a sua filha caçula nasceu. A pequena Maria Guilhermina nasceu com um diagnóstico raro no coração. Dos cinco meses de vida, a maior parte passou internada no hospital. Entre procedimentos e cirurgias, acabou acontecendo o pior. A mãe Maria Guilhermina, demonstrando estar bastante abalada, revelou que infelizmente elas foram acometidas da Covid. Nas redes sociais, ela abriu o coração e falou sobre a situação atual da pequena. Isolamento total, graças ao Covid, mas estamos bem. E completou. Ao todo, são sete dias e sete noites, sem sair do mesmo leito de UTI. Agora faltam quatro noites e três dias. Parece impossível chegar sã e salva ao fim. Juliano e Letícia são pais de cinco filhos. Ela escreveu, São Maximiliano, rogai por nós e por todos aqueles que precisam abrir mão da sua liberdade. Ensina-nos a amar mais. Falando sobre mais esse momento difícil que está enfrentando com a filha hospitalizada. E agora, uma conhecida atriz acabou nos deixando aos 92 anos de idade. A atriz Helena Xavier faleceu por causas naturais. O filho da atriz deu a notícia. Com profundo pesar, venho comunicar o falecimento da minha mãe Helena Xavier, atriz e professora, aos 92 anos de idade, de causas naturais em sua residência. A atriz atuou em A Escrava Isaura, Prova de Amor, Caminhos do Coração e em Mutantes. Fica os nossos sentimentos a toda a família. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.